E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você uma corrida aqui no modo online do Forza Horizon 4 em Golias para a gente trocar uma ideia rápida aqui a respeito de um vazamento que a gente teve ontem do novo console ontem um dos membros do canal patrocinadores, o Devon, ele passou a informação para mim às duas e meia da manhã que um contato forte da Microsoft que eu já conhecia, ele divulgou as imagens do novo console, o Xbox Series S divulgou essas informações, só que eu não acreditei muito porque a gente tem muitos rumores e hoje de manhã a gente teve a confirmação, você deve estar sabendo já, do novo console Series S da Microsoft que veio com um preço muito, um preço muito competitivo, um preço que vai dar uma sacudida a gente concluiu, a gente concordou que as novas placas de vídeo, elas chegaram no mercado, elas deram uma sacudida eu até comentei para o pessoal que o lançamento dessa placa de vídeo, essas novas séries de placas de vídeo série 3000, elas vão dar uma sacudida nos consoles, eu acredito que a Microsoft estava esperando talvez até a Sony, ela estava esperando a confirmação do preço dessas novas placas de vídeo que elas vão chegar aqui no dia 17 desse mês, elas vão ser liberadas no mercado, eu não sei se elas vão entrar aqui no Brasil ao mesmo tempo que vai ser liberado no mercado mundial e assim, elas vão chegar num preço muito competitivo e elas vão vir com um desempenho muito maior do que a série 2000 com um preço muito mais barato então, chegou e deu uma cutucada no mercado, isso é muito bom para nós consumidores e baseado nisso, a gente tem aí um novo console, o série S com um preço excelente, esse Xbox ele está chegando a 299 dólares no mercado europeu já está sendo cogitado a 249 euros porque o console, a gente tem que entender uma coisa não é igual, por exemplo, um volante da Logitech que a gente estava pegando uma base de preço do volante da Logitech só de zoeira mesmo, porque assim, nos Estados Unidos, se eu não me engano o volante da Logitech ele está a 300 dólares, 299 dólares e aqui no Brasil ele chegou a 3.500 reais então, a gente estava pegando uma base assim, porque ele vem para o nosso mercado tem a questão da tributação e ele está com esse preço e nas condições que a gente tem hoje então, a gente tem esse console só que, se você for pesquisar sobre a questão de mercado de como que é vendido os consoles quem está nesse meio aí sabe muito bem que a proposta da Microsoft e da Sony não é lucrar com os consoles elas tomam um certo prejuízo na venda de consoles e o que elas lucram e lucram muito, tá? não se engane, não se engane as empresas de consoles, a Sony, a Microsoft, Nintendo elas lucram muito com serviços que nem a gente tem Game Pass, né? tem a Live Gold tem outros serviços aí que no final de um ou dois anos você acaba que paga muita coisa parcelada vamos dizer assim, né? depende muito, né? se você é o tipo de jogador que gosta de jogar muitos jogos você vai ter que optar pelos serviços de, por exemplo, o Game Pass já eu que só jogo jogos de corrida eu já fico ali só com a Live Gold que eu recebi um e-mail da Live Gold por 200 reais, tá? então se você utiliza a Live Gold aí e estava achando que ia ficar de graça de graça é só para alguns jogos, tá? se você quer jogar no modo online por exemplo, um Fosa Horizon, Fosa Motorsport aproveita as promoções que está rolando aí de 120 reais por aí, 100 reais a Live Gold de 12 meses, tá? beleza, em relação a esse novo console aí a gente vai ter esse preço de 299 dólares sugerido, tá? então é um preço que ele pode ser alterado tanto é que na Europa ele já está sendo projetado por 249 euros, tá? ele é o menor Xbox que a gente tem da atualidade, da história da Microsoft é o menor Xbox, tá? ele vem sem leitor de disco sem leitor de disco ele tem, é... vai vir com 1044 pixels 1440 pixels, desculpa e a 120 FPS é muito competitivo, tá? é... 1440 pixels a 120 FPS é muito bom ou seja, ele vai vir é... padrão a 60 FPS isso é muito bom principalmente pra mim a galera que acompanha as lives aí fala que eu fico muito chateado realmente o pessoal vê que eu fico muito chateado porque eu jogo a 30 FPS tá caindo muito porque esses consoles da geração atual o One pra trás está defasado, tá? ele vai vir com a tecnologia do Ray Tracing, tá? então a diferença que a gente está vendo aqui é que o Xbox, o parrudo o Series X ele vai chegar com 4K e todas essas tecnologias aí é... a gente vai ter a... várias tecnologias de estabilização deixar ele mais rápido a gente vai poder é... ter uma adaptação desse... desses novos consoles tanto o Series X e o Series S com a tecnologia pra se adaptar melhor aos monitores atuais então é uma coisa que a gente já tem no... no PC, né? essas tecnologias então, por exemplo a gente vai poder utilizar melhor os monitores games e ele vai poder se adaptar melhor o seu monitor aí casual, beleza? SSD NVMe de 512 GB, tá? é uma nova tecnologia é... mano... esse aqui é praticamente é um PC gamer barato, né? assim... não é um... a gente não pode comparar com o computador porque o computador a gente pode... por exemplo eu posso jogar eu posso fazer edição de vídeo eu posso fazer trabalho de escola e aqui a gente está falando de um console focado pra jogar, tá? ele vai ter o 4K o Upscan, tá? que é aquela tecnologia que não é um 4K mas ele simula se você tem uma TV 4K ele melhora ainda mais a imagem o pessoal gosta muito disso então, cara é... baseado nesses valores são valores que o pessoal não esperava esse valor a galera estava dizendo que ia ser na casa dos 399 dólares, né? alguns estavam falando que era 499 o Série S, tá? o pessoal agora está falando que o Série X ele vai sair pro 399 cara, se sair por 399 é muito barato, tá? se sair 599 que é assim o que a galera fala que é o topo, né? porque a diferença aqui do Série S a proposta da Microsoft de do Série S pro Série X a diferença a diferença não é tão grande não é pra ser tão grande, tá? então, se a gente falar na casa de diferença de 100 dólares eu acredito que muitos brasileiros vão poder comprar, tá? 299 se você esperar um ano aí de lançamento ele pode cair até pra 250 dólares porque na Europa a gente já está tendo aí uma alteração de preço de 249 euros, tá? lembrando que a plataforma a Xbox e o e a Playstation o foco delas não é lucrar no console, tá? eles querem lucrar no serviço e eles vão chegar aí brigando muito forte aí com a galera ainda mais que a gente vai ter um um NVMe de SSD, né? tecnologia muito boa tem uma velocidade muito boa a gente vai ter jogos que vai rodar é... 1440 pixels a 120 FPS, tá? alguns jogos como o Forza Motorsport vão estar travados no 60 FPS só que assim é aquele 60 FPS travado só que ele tem uma margem ali acima de 120 FPS ou seja ele não vai cair é... não vai chegar abaixo dos 60 FPS quem tem o Xbox o One S joga no One S e sabe que ele joga de boa a 60 FPS cravado, tá? tem vários vídeos aí no YouTube e se você observar um... que a gente vai ter um console melhor que vai poder rodar eu acredito que 1440 pixels, né? é 2K se eu não me engano a 120 FPS cara, pra mim tá ótimo tá ótimo eu não sou daquele tipo de jogador que busca a máxima qualidade de vídeo até porque eu não tenho esse monitor e assim, cara concluindo eu estou muito feliz com esse preço tava meio que desanimado por causa da... como a gente tá vendo o mercado do jeito que tá só que um preço desse 299 dólares é um preço muito convidativo você pode comparar com outros produtos que estão lá fora vendendo a esse preço pesquisa quanto que está vendendo o... o Xbox é o S tá sem ser Wall Digital porque o S está sendo vendido no mercado ainda vê o preço dele e vê o preço dele aqui no Brasil quanto é que ele está depois você faz uma comparação uma comparação básica tá não se iluda provavelmente ele pode vir que nessas novas placas de vídeo que elas são melhores do que as atuais e são mais baratas tá então a gente pode brincar com os preços deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai chegar o preço dela vê se pra você compensa se é algo que é interessante comparando a querer montar um PC agora tá lógico que se você não tem um PC gamer pode ser até interessante pra você mas pra mim como eu já tenho um computador aqui pra fazer edição de vídeo eu só preciso fazer um upzinho no processador e eu vou focar nesse console aí que eu gosto muito cara eu sou muito da época do Super Nintendo a galera sabe como é que é beleza é só um bate papo rápido espero que tenham gostado deixa o like manda um salve nos comentários e até o próximo vídeo tchau 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 tchau